Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Você aí que é nosso cliente, você aí que nos acompanha nos nossos canais, nas redes sociais, você que é um amigo simpatizante, um seguidor da New Way Motorhomes, estou aqui especialmente hoje para te agradecer. Agradecer pela tua parceria nesse ano, agradecer por todos os dias que você esteve conosco, por nos acompanhar, por deixar sempre o teu like, o teu comentário, por participar conosco, por fazer parte dessa empresa, por fazer parte da New Way. De coração essa mensagem, queria te desejar um Feliz Natal para você e para a tua família, que tudo de bom aconteça na virada desse novo ano que vem chegando, que chegue com muitas realizações, que Deus ilumine a tua mente, os teus pensamentos, para que tu possa entrar em 2022 cheio de novas ideias, cheio de vida, cheio de energia, que as coisas boas cheguem até vocês, que vocês alcancem aquilo que vocês precisam alcançar. É os votos da New Way Motorhomes para todos aqueles que fazem parte da nossa família, para todos aqueles que nos acompanham. Então, boas festas e até mais. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau.